Ora, meus amigos, agora uma salvinha de palmas para o nosso amigo Gil. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas do fim. Depois de fazer o trabalho, é que a gente recebe dinheiro, né? O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. O Gil está a dizer para vocês baterem as palmas. Amém. Amém.